Um dos maiores mistérios do mundo pode ter sido finalmente desvendado. Será? Olha, um ex-espião da inteligência americana disse que foi realmente um OVNI que caiu na cidade de Roswell, 65 anos atrás. 65 anos depois, ele resolveu falar. Não era balão meteorológico coisa nenhuma. Aquele objeto claramente veio de outro planeta. A revelação de Chase Brandon, agente aposentado da CIA, serviço secreto dos Estados Unidos, caiu como uma bomba na imprensa americana. Ele se refere ao objeto voador suspeito encontrado em uma fazenda de Roswell, cidade rural do estado americano do Novo México. O caso Roswell aconteceu em julho de 1947 e ficou famoso no mundo inteiro. Oficialmente, o governo anunciou que se tratava de um balão meteorológico, mas até hoje, ufólogos garantem, era sim um disco voador. Esta semana, o episódio voltou a virar notícia com a declaração polêmica do ex-agente, que trabalhou na investigação do caso alguns anos depois do incidente. Chase Brandon disse estar aliviado ao dividir com o mundo esse segredo e que agora já pode morrer em paz. Para comprovar a revelação, o ex-agente disse ainda que existe uma caixa escondida em uma sessão de acesso restrito no quartel-general da CIA. Dentro dela, há documentos, fotografias e algo mais sério, que ele preferiu não detalhar. Tchau, tchau.